E aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vou fazer aqui uma estratégia manual bem simples e você pode aplicar ela com uma banca baixa. É uma estratégia que quem acompanha o meu canal há mais tempo já conhece, que é a de tendência confirmada. E eu não havia feito nenhum vídeo aqui na Deriv.com utilizando o Smart Trader e eu vou fazer agora. Não que eu me lembre pelo menos, tá gente? Porque toda vez que eu ia fazer uma estratégia na Binary manual, eu utilizava lá a interface dela. Só que a Smart Trader é igual a Binary, né? Então eu vou utilizar diretamente agora na própria Deriv, beleza? Primeiro de tudo, galera, vocês têm que saber qual a diferença entre uma operação sobe e desce e outra operação superior e inferior. Sobe e desce, galera, é aquela operação básica Heisenfall. Você compra o seu contrato aqui em um valor determinado. Se você aposta em CAL na alta, o seu valor, o valor doativo tem que estar acima da sua entrada inicial em determinado espaço de tempo. Se você der PUT, a mesma coisa, só que tem que estar abaixo do seu valor de entrada. Se você escolhe superior e inferior, a Deriv te dá a opção de você estabelecer uma barreira de compensação para te ajudar em uma segurança a mais. Por exemplo, você está aqui. Você aposta na valorização do ativo e determina uma barreira de segurança abaixo dessa sua entrada inicial. Se o ativo começa a cair, mas ainda assim não fique abaixo dessa sua barreira de segurança, você ainda vai continuar ganhando o seu contrato. Então eu vou fazer a operação das duas formas para vocês verem a diferença. Só que quanto mais segurança você coloca, maior será a taxa do seu martingale para recuperar um loss, tá? Então vamos primeiro fazer com sobe e desce. Pessoal, nós vamos utilizar aqui a tendência confirmada. O que eu falo por tendência confirmada, gente? Quando você está aqui na Smart Trader, você vai lá colocar a sua volatilidade, vai colocar o mercado aqui, o acima, abaixo para operar com sobe e desce. Aqui você vai colocar selecionar gráfico e você vai se atentar a esse gráfico inferior. Pessoal, o gráfico inferior da Binary, ele demonstra padrão de movimentação, tá? Ele tem sim algumas horas que ele vai estar se movimentando aqui no topo e vai começar a cair até atingir o fundo. De repente ele vai pegar uma nova subida, vai atingir o topo e assim ele se movimenta em uma forma de onda. Quando você pega esse tipo de movimentação, é o momento certo de você começar a operar a favor da tendência, seja de alta ou seja de queda. Eu vou demonstrar isso aqui agora. Por exemplo, a volatilidade dessa, ela veio de um topo, tá vendo? Aqui em cima, começou a cair, já está no fundo, nós não vamos operar, eu quero pegar uma movimentação que esteja na queda ou esteja na alta. Vamos mudar a volatilidade aqui, ó. Vamos para a 25. Aqui a 25 estava aqui no topo também, já houve uma queda interessante. Provavelmente ela vai começar a pegar essa reversão, tá vendo? Está começando a subir. Vamos fazer uma aposta nela? Vamos aí fazer? Vou colocar o tempo de contrato, é importante, tá gente? Você quer acompanhar a tendência. Então não trabalhe com 5 ou 10 ticks. Coloca segundos aí e coloca pelo menos 30 segundos de movimentação. Vou começar com uma entradinha de 1 dólar, tá? Caso eu perca a minha entrada, eu faço a dobra básica, porque eu estou em um mercado highs and fall. É uma operação sobe e desce e me traz 95% de lucro na stake. Aqui, tá vendo? Olha, já deu aqui uma queda novamente. Não está na tendência confirmada. Vamos mudar. Qualquer coisa, pessoal, se não tiver nenhuma das volatilidades em tendência confirmada, Eu faço as minhas entradas aqui, mas sempre vou explicando o motivo delas serem efetuadas, tá? Volatilidade 50 não está interessante, tá vendo? Ela veio, subiu, já desceu, já está meio lateralizada. Não é interessante. A gente quer uma tendência confirmada aqui. 75% ela veio, tá vendo? De uma queda. Quando o mercado, pessoal, estiver muito volátil dessa forma, eu não aconselho a operação. Então, lembra como que estava a volatilidade 10? Deixa eu pegar a volatilidade 10 aqui. Ele estava em queda, gente, mas constante. Os ticks estão mais curtos. Olha o mercado caindo aqui. Vamos fazer uma entrada nele? Vou comprar aqui apostando em punch. Por que eu estou em punch? Esse mercado bateu o topo e ele pode estar ainda em queda. E você vê que a queda dele é constante, né? Ela não está fazendo essas movimentações muito fortes de correção, de respiro. Então, eu estou apostando aqui que o mercado vai continuar essa queda. Vamos ver aí. 30 segundinhos, tá? Porque eu estou apostando nessa tendência. Vamos ver aí a primeira entrada. Aí a primeira entrada, primeira win. Vamos continuar trabalhando aqui. Vamos ver como é que está o mercado. Está vendo? Ele está ali na queda dele ainda. Eu vou apostar mais uma vez inferior. Quando eu erro nesse tipo de operação, gente, a minha dobra é a simples de 2 dólares. Eu faço vezes 2, tá? Aqui vamos ver novamente. O mercado aí continua em queda. Aqui a linha pontilhada é a minha entrada inicial, tá? Eu só vou perder se o ativo ficar igual ou acima dessa minha linha pontilhada. Até o momento, duas entradas, duas wins. Por quê? Aqui, ó. Está vendo? Tendência confirmada. Estava lá em cima. Começou a cair de forma constante. E eu estou aí apostando nessa queda. Aí você fala, Cris, no momento que eu estou operando, eu não estou encontrando nenhuma tendência que seja confirmada. Tanto de queda quanto de alta. Porém, aqui, eu estou identificando que está começando essa queda. Mas não estou seguro quanto a isso. Tem uma forma de eu colocar uma segurança a mais nessa operação? Agora que nós vamos colocar compensação de barreira. Você vai vir aqui, ó. Acima, baixo. Superior, inferior. Continua com os mesmos 30 segundos. Se você quer fazer uma entrada na queda, gente, você vai deixar a sua barreira para cima. Então, você vai deixar o sinal de mais na frente do valor da barreira. Se você quer a barreira para baixo, para apostar na valorização, você vai deletar o sinal de mais e vai colocar um sinal de menos. Está vendo aqui, ó? Se você aposta no superior, você vai ganhar 34%. Se você coloca mais aqui, ó, apostar inferior agora, você vai ganhar 30%. Porque você estará com segurança a seu favor. Vamos ver aqui. Olha como o mercado subiu. Olha esse respiro. Olha essa correção que o mercado fez após uma queda constante. A gente pode ficar observando o mercado, tá? Para ver qual a movimentação. Ele já estourou esse último topo aqui, né? Está vendo? Ele está continuando aqui, ó. Já estourou esse último aqui também. Ele pode demonstrar que pode ter uma lateralidade ou uma reversão. Ou simplesmente ele deu esse respiro aí e vai começar a cair. Para que eu faça uma entrada aqui, vai, ele já subiu muito esse mercado e eu confio que pode continuar caindo. Vou fazer uma entrada inferior com uma barreira que me traga 34% aí de profit, tá? Ou seja, a segurança eu tenho do meu lado. Aqui ele começou em queda. A minha barreira está lá em cima na minha linha pontilhada. Só vai aparecer a linha pontilhada aqui, galera, quando o meu ativo começar a ficar acima dessa minha bolinha aqui, ó. Que é a minha entrada inicial, tá? Então aqui eu estou entrando não no sobe e desce e sim no superior e inferior. Vamos ver aí, ó. Minha barreira aqui já peguei uma win, tá vendo? A minha barreira está no 6,552676. Está bem aqui para cima, tá? Só apareceria realmente se eu tivesse uma subida do ativo que ficasse acima dessa minha bolinha vermelha. Vamos fazer uma nova entrada para aparecer essa minha, essa minha barreira de compensação. Novamente o mercado está aqui. Já mostrou novamente que o topo ficou descendente, né? Vou fazer mais uma entradinha em punch. Vamos ficar de olho aí. Ó, começou o ativo acima, ó. Está vendo? A minha barreira pontilhada aqui, ó. Mesmo que o ativo acabe acima da minha entrada inicial, mas abaixo dessa linha pontilhada, eu ainda ganho a minha win, tá? Você está vendo? Está se distanciando bem dessa minha linha pontilhada. Eu vou tomar um loss e para que eu recupere a minha entrada, eu tenho que fazer um martingale de um valor um pouco mais alto do que uma dobra básica. Por exemplo, eu perdi 1. Se eu continuar apostando com essa mesma barreira, se eu entrar com 3 dólares aqui, eu vou ganhar 1,04. Ou seja, eu recupero o meu prejuízo passado e ganho 400. Vamos ver como é que está aqui o ativo. Está vendo a recuperação que ele fez agora? Ou isso foi um respiro muito forte, ou o mercado pode estar agora mudando a tendência. O que eu posso fazer? Jogar a minha barreira para baixo, tá? E fazer uma aposta no superior. Vamos ver aí como é que vai acontecer. Agora a minha segurança está para baixo, tá? E eu estou apostando na valorização. O mercado tem caído, está vendo? Daqui a pouco a minha linha pontilhada vai aparecer se ele começar a descer demais. Vamos ver. Entrando com os mesmos 30 segundos, só que agora eu entrei na valorização. Está vendo? O mercado está caindo agora e eu vou tomar mais um loss. Está vendo? Eu tomei um loss. O que eu vou fazer agora? Uma nova entrada. Só que o problema, pessoal, é que se eu fizer vezes 3 novamente, eu já perdi 4 dólares. Se eu coloco aqui 9, 9 dólares aqui, ele vai ganhar quanto? Deixa eu pegar aqui. Ele vai ganhar 3,12 dólares. Ele não vai recuperar meus 4 dólares. Teria que ser uma entrada um pouquinho maior. Se eu coloco 12 dólares, ele vai recuperar 4,15. Eu recupero meus 4 dólares perdidos e ainda ganho 15 centos. Essa parte que eu estou falando aqui, gente, é mais por uma questão de vocês diferenciarem FOBDS de superior e inferior. Uma entrada que você vai ter aí sem segurança e uma que você coloca segurança. No momento que você estiver operando, é só com tendência confirmada. Mais uma vez aqui, vamos ver. Ele chegou, bateu aqui embaixo, demonstrou essa correção, né? E eu vou novamente apostar na valorização aqui. Vai. Valorização novamente. Vamos colocar ele para entrar nesse mesmo ativo. Apostando valorização. Barreira de 34%. Entrando com 12 dólares agora. Se você está no sobe e desce, é sempre uma dobra básica aí. Você consegue ir até a sexta entrada apenas com a dobra básica, tá? Olha o mercado caindo, gente. Está vendo? Pode ter sido um respiro forte naquele momento do ativo e agora, mas ainda conseguiu recuperar. No último tique ali, ele ainda ficou em cima da minha barreira. Era o momento que eu queria que acontecesse. Está vendo que aqui, está a minha entrada inicial? Eu apostei na valorização. O mercado caiu, certo? Ficou abaixo da minha entrada inicial, mas acima da minha barreira de compensação. Ou seja, eu tinha uma segurança aqui que fez eu ganhar o meu contrato, mesmo indo contra a minha aposta inicial, que era a desvalorização. Então, caso vocês não se sintam seguros em fazer um simples highs and fall, que é o sobe e desce, façam high and lower colocando essa segurança. Só que aquele problema, quanto mais segurança você tem, maior será seu martingale, tá? Então, vamos fazer agora sobe e desce. Vou pegar aqui o sobe e desce, que é uma dobra básica. A gente já consegue resolver aí o nosso problema do loss, né? Aqui o mercado tem dado essa subida, tá vendo? Ele veio de uma queda, bateu o nosso fundo aqui do gráfico, está trabalhando meio que lateralmente, né? E ele está ali, vamos ficar vendo. Se ele bater o último topo aqui, eu entro na valorização. Deixa eu colocar um dólar aqui. Vamos ver se ele vai começar a subir. Meu último topo é esse daqui, gente, tá vendo? Se ele ultrapassar esse topo, eu vou colocar valorização no contrato. Chegou ali perto dele. Quero que ele bata aqui. É uma mini resistência, tá, gente? Tá vendo? Está chegando, bateu ali. Vou entrar na valorização. Agora o simples sobe e desce. Se eu tomo loss, eu pego e faço a dobra básica vezes 2. Isso aqui, gente, quanto mais vocês operarem, mais prática você vai pegando. Mais topos e fundos, você vai começar a analisar, né? Ah, estourou o último topo, ah, estourou o último fundo. Aí você vai entrar ou na valorização ou na desvalorização, tá? Vamos ver aí, ó. Mais alguns tiques, aí alguns segundinhos. Beleza, mais uma win. Aí você vai ficar de olho aqui, ó. Tendência confirmada veio da queda. Bateu fundo. Está começando a subir. Vamos ver meu último topo. Agora esse daqui, tá vendo, gente? Tá vendo esse último topo? É o ponto mais alto que o ativo atingiu nos últimos instantes. E romper novamente esse último topo, eu entro novamente na valorização. Vamos ficar de olho aí. É bem simples, tá, galera? É só vocês identificarem esse tipo de movimentação de onda e começar a entrar a favor da tendência quando houver esse rompimento de topos e fundos. Claro que um price action mais rápido, né? Menos a mostra de movimentação, porque as entradinhas aqui é para serem mais rápidas, tá? Aí, por exemplo, até já desceu demais. Eu só vou entrar no estouro desse último topo. Vamos ficar de olho. O mercado já desceu bem. Pode demorar para ele subir novamente, né? Ou ele começa a cair. Vamos ficar de olho. O último fundo, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? É esse ponto aqui, ó, tá vendo? O último fundo recente, o maior que teve, o último, foi essa ponta. Se o mercado desce o suficiente... Ó, onde ele já está aqui, galera? Quer ver, ó? Ele já está aqui embaixo. Praticamente, ó, 6,551. Se ele atingir o 6,551 aqui, eu faço uma entrada em desvalorização, se eu quisesse. Tá vendo? Tá caindo. Vou fazer uma entrada em desvalorização. Ó, vou entrar aqui. Inferior agora. Vamos ver como é que vai estar esse ativo agora. Você viu? Ele estourou o fundo do ativo lá de trás. Aí eu peguei e falei, vou entrar aqui. Vamos ver. Ele desceu um pouco, já subiu. Tá vendo? Já subiu. Vamos ver se ele consegue pegar a minha linha pontilhada ali da entrada inicial. Mas o ideal aqui talvez já seja mudar o ativo, tá, gente? Ele já está subindo e descendo muito ali. Vamos ver, ó. Ficou ali próximo da minha entrada inicial, mas tomei loss. Só um minutinho. Já volto. Voltando aqui, galera que tinha atendido o telefone. Vamos fazer a recuperação, tá? Vamos colocar 2 dólares aqui. O ativo, ele deu essa queda bem grande, né? Deu uma queda bem íngreme nesse momento. Vou ficar de olho para ver se ele vai romper esse fundo aqui. Vamos ficar de olho. Só para eu fazer essa recuperação. O importante é que vocês entendam a mecânica da estratégia, tá? Romper os fundos, romper os topos, você vai entrar a favor da tendência, sendo que ela seja essa tendência confirmada. Ela está numa queda constante ou está em uma alta constante, tá? Aqui o mercado já está muito lateralizado, tá, gente? Está vendo aqui, ó? Ele está um bom tempo trabalhando nessa faixa aqui. Deixa eu mudar o ativo para ver se eu pego essa minha recuperação já. Ó, volatilidade 25. Está numa queda aqui, galera. Mas vocês podem ver que a queda, ela é bem volátil, né? Ela está bem... A movimentação do ativo está subindo e descendo demais. Nesse tipo de movimentação, pode ser que você leve mais loss, tá? Quanto mais constante está a movimentação, tiques mais curtos, melhor. Vou fazer uma aposta aqui, ó. Deixa só romper o quê? Esse fundo aqui que ele está criando, tá? Vamos aguardar o rompimento dele. Ó, rompeu. Vou entrar. Entrei ali. Perdi um dólar na primeira entrada. Entrei na minha segunda entrada com dois dólares para recuperar meu dólar perdido e ainda ganhar mais 91 cents, tá? E aí, ó, 15 segundos. O mercado tem trabalhado próximo da minha entrada inicial. E a movimentação feita. Beleza. Recuperei aí a minha entrada, tá? Gente, lembrando vocês que vocês podem iniciar essas apostas com 0,35 cents. Eu comecei com dólar. É praticamente aí, se você faz um rise and fall, é a sua terceira entrada. Você vai fazer 1,05, né? Você vai fazer, vai. Se você começa a fazer 0,35, é que 1,05 é para quando tem um gain mais inteligente. Mas digamos que você faça a dobra básica. Você vai começar com 0,35. Depois você vai para 0,70. Aí você vai para 1,40. Eu estou começando com dólar desde a primeira entrada. Para quem quer começar desde a stake básica, tem ainda mais entradas, mais oportunidades para conseguir sair de uma possível sequência de loss, tá bom, gente? Mas é isso. Resumindo, sequências, você vai pegar uma tendência confirmada do ativo, que esteja em ondas, tá? Se movimentando aqui no gráfico inferior. mais constante possível, sem tanta volatilidade recente. Quando o mercado romper o último fundo, você aposta na desvalorização. E quando o ativo romper o último topo, você aposta na valorização, tá bom? Então é uma estratégia bem simples que você pode estar aplicando aí também. Uma banca baixa, começa com 0,35 mesmo. Treina bem, que ela sim sendo utilizada de uma forma paciente, tá? Porque você tem que aguardar essas tendências confirmadas. Pode sim te trazer resultados, tá? Caso você não sinta tanta confiança em utilizar o sobe e desce, coloca aqui superior e inferior. Define aí uma barreira de compensação que fique entre 30% e 50% e faça suas entradas que caso o mercado venha contra você e fique abaixo da sua barreira de compensação, você ainda ganha seu contrato, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da estratégia. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Deixem dúvidas nos comentários. Seguem no Instagram também, o Trader Binário. Tem links importantes na descrição. Tem o Trader Consistente, que é o meu conteúdo avançado, onde eu ensino você a operar do início ao avançado de E-Trade aqui na Delive.com, passando por estratégias manuais e também o Robôs Trader, beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Até mais. Tchau.